Legendas www.intervoices.com Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando com muito carinho, como sempre, com muita gratidão ao nosso bom Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, mais uma pílula de segunda-feira, semana começando e, com certeza, mais um dia, mais um presente, meus amigos, divino, para que a gente possa cuidar com carinho dessa luz que o Senhor da vida nos ofereceu, que é estarmos na Terra e aprendamos a aproveitar cada minuto da nossa existência da melhor maneira possível. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito delicado, que é a forma como muitos de nós, muitas vezes, se expressam na hora em que vamos expor nossas opiniões. Como é que você tem o hábito de se expressar quando quer falar do que pensa? Você é uma pessoa agressiva ou sabe fazer isso de maneira sábia? Você joga as palavras e as opiniões que você tem sobre alguém ou sabe oferecê-las com carinho? E, em relação à forma e também ao local que você faz isso, como normalmente isso acontece? Se você tem algo para dizer para alguém, você chama a pessoa à parte em um ambiente privado e conversa com essa pessoa ou você sai falando dela ou através dela nas festas, nas reuniões familiares, sem que ela esteja presente? Pior, coloque em redes sociais. Como é que você se manifesta sobre as coisas que você pensa? E, ok, quando nós não falamos de pessoas, nós falamos de religiões ou de opiniões gerais, como é que você faz? Você se esconde atrás das redes sociais e sai falando um monte de coisas sem critério algum, espalhando opiniões de outras pessoas que você também não conhece, sem ver se as opiniões dessas pessoas são fundamentadas só porque você acha que a pessoa está certa? Ou você tem o mínimo discernimento de passar uma peneira em tudo aquilo que você ouve? Exatamente porque nós sabemos da falta de bom senso que muitos de nós humanos temos de poder falarmos de coisas que nós não conhecemos. E nós acabamos correndo o risco de espalhar boatos, fofocas, fuxicos, denegrir a imagem de instituições, de religiões, de outras pessoas, sem perceber que nós estamos correndo o risco de atrair isso para nós mesmos. Por que eu falo a esse respeito? Existe, meus amigos queridos, um lindo e maravilhoso discurso de Martin Luther King, o grande ativista americano que injustamente, claro, foi assassinado na década de 60. Um grande pacifista só queria a igualdade racial entre negros e brancos. Infelizmente, o movimento contrário acabou levando a desencarnar dessa maneira tão vil. Mas, em um dos seus discursos célebres, Luther King disse que o que mais me assusta não é a audácia dos homens maus, mas sim o silêncio dos homens bons, que, podendo fazer alguma coisa contra o que está errado, preferem se omitir. Uau! É algo impactante, não é? Principalmente para quem é omisso, quem nunca se expõe, quem nunca fala nada, quer concordar com tudo, balança a cabeça porque não quer ferir as pessoas ao redor ou porque quer passar uma imagem de bonzinho ou porque é excessivamente tímido e acaba sendo conivente com um monte de coisas erradas. Sem dúvida alguma, a omissão é um problema grave do nosso comportamento, de muitos de nós. Pais omissos têm filhos complicados e são corresponsáveis pela falta de educação que deram aos seus filhos. Maridos omissos e esposas omissas acabam comprometendo a vida conjugal, porque não expõem o que sentem, não falam exatamente dos seus valores. E, na hora em que o casamento desanda, só vê um monte de pessoas tristes, mas ignoram que eles próprios, muitas vezes, com sua omissão, colaboraram para isso acontecer. E assim vai, não é? Uma sociedade omissa, infelizmente, vê muitas injustiças sociais e, por não se posicionar devido à omissão, acaba sendo conivente com isso tudo. Então, indiscutivelmente, meus amigos, ser omisso não é a solução. Entretanto, não ser omisso sendo agressivo também é um grande problema, entende? É disso que nós estamos falando aqui hoje na nossa pílula. Cuidado para que você, mesmo tendo razão, não perca sua razão pela forma agressiva de falar. Nós temos visto vários casos na internet, em todas as religiões, fora da internet, em histórias que os companheiros nos contam, de pessoas que, tendo seus argumentos e têm todo o direito de tê-los, porque só Deus, para poder avaliar o que é certo e o que é errado, e nós temos, sim, o direito de expressá-los, mas fazem de maneira agressiva. Isso é muito feio. Não parou para pensar nisso? Jesus, sendo quem era, tendo o conhecimento que tinha e tendo o poder que tinha, até o Cristo, meus amigos queridos, teve o bom senso de saber a hora certa de falar e como falar o que ele pensava. Veja que Jesus dizia, eu vos falo por parábolas, porque em tudo vos é dado entender. Em outro momento, Jesus dizia, aqueles que tiveram ouvidos para ouvir, que ouçam, quem tiver olhos para ver, que vejam. E, depois, quando deixar dúvidas, o Cristo ainda fala, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, chegará o dia em que vos enviarei um consolador prometido, que vô-lo lembrará o que tenho dito. Quer dizer, vai lembrar os ensinamentos dele e ficará convosco até o fim dos tempos. Veja que mesmo Jesus tinha consciência de que, sabendo da verdade, o que ele queria expor, ele não podia falar de qualquer jeito. E olha que Jesus se posicionou, nunca foi omisso, mas o fez com carinho, com afeto. Foi ou não foi? Está no Evangelho. Então, Jesus sabia, ele falava por parábolas, porque quem tivesse preparado iria aprender, mas não se omitiu. Não é? Jesus dizia, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então, se posicionar é muito importante, mas fazê-lo com afeto e com amor. Por isso, Jesus atraiu pessoas que tinham uma vida em uma determinada linha e transformaram a sua existência. Por quê? Não só pelo medo do erro que estivessem cometendo, mas pelo amor da fala verdadeira do Cristo que os atraía. Não foi assim com Maria de Magdala? Não foi assim com alguns publicanos, o próprio Zaqueu? Oh, meus amigos, é o amor que transforma. Não é ser agressivo falando o que pensa, é ser verdadeiro, mas com amor. O amor é que vai no coração do outro. Os nossos argumentos vão no cérebro, na mente. E a gente sabe que a mente é muito limitada quando comparada ao sentimento. Mas a forma como você fala o que você pensa é que vai ou não no coração do outro. Todas as pessoas que conviveram com Chico Xavier, e eu vou me referir novamente ao nosso amado Chico, porque ele fez por onde merecer, com tantos exemplos de dignidade que nos deixou, referiam-se a isso. O Chico sabia como corrigir alguém, como falar de uma conduta de alguém que ele não concordava, mas com tanto amor, mas com tanto afeto que as pessoas olhavam para ele e agradeciam. Eles não ficavam com raiva porque o Chico falou uma coisa. Não, agradeciam. Quer dizer, ele era verdadeiro, falava aquilo que pensava, não se omitia, mas fazia de uma maneira digna e honesta. Então, que aprendamos também com esses gigantes da alma a expressar aquilo que a gente sente para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho. Que você aprenda a dar suas opiniões nas redes sociais sobre líderes religiosos ou sobre você mesmo, sobre o que você pensa, mas com dignidade e com amor. Para que nós não corramos o risco, meus amigos queridos, de nós tropeçarmos na própria língua. Para que nossa conduta moral não anule a atenção que, muitas vezes, o conteúdo intelectual que a gente tem para oferecer merece ter. Tá bom? Que Jesus te abençoe nesse dia. Que luz e paz sejam jorrados da sua alma para todo mundo que te rodeia, é claro! Para que a gente possa aprender uns com os outros, mas com afeto. A humanidade está cansada desses ditadores da verdade que geram guerras, disputas em nome das ideias que pensam, se esquecendo que só o amor é a verdadeira ponte que constrói e liga as almas, independente das suas mentes concordarem ou não. Mas, com certeza, nossas almas podem estar ligadas, se tivermos amor uns pelos outros. Que Jesus te abençoe! Um lindo dia para você! Eu não preciso nem falar, não é? Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Rapidamente, só quero agradecer pelo domingo abençoadíssimo que nós tivemos ontem. Um grupo Alvorecer, na região de Lafayette. Parabéns a vocês! Um grupo que se organiza para promover eventos de despertamento espiritual. Ontem foi maravilhoso. Revém amigos queridos. Meu querido Nelsinho, pessoas que eu não vi há muito tempo e que amo muito. Eu queria dar uma imensão ao pedestre. Foi muito bom! E o trabalho de ontem à noite também, em Belo Horizonte, com o médio Júlio Carvalho. Nossa, incontáveis pessoas estiveram lá. Uma benção, com certeza, para todos nós refletir sobre o Evangelho e a extensão que ele traz para nossas vidas. Mas vamos fazer isso com carinho, com amor, com bom senso, para que nós não percamos nossa razão. Então, lindo dia para você! Luz e paz! E você já sabe, até breve, até muito, muito breve! E aí